Abertura A minha namorada gosta de balada Vai em futebol fazer a mão de madrugada E gosta, ela gosta mesmo de mim A minha gatinha também curte praia e sol Vira uma fera debaixo do lençol E gosta, ela gosta mesmo de mim Ela é morena, cinturinha fina Corpo de mulher, jeitinho de menina E gosta, ela gosta mesmo de mim A minha namorada adora tequila com limão Eu tô virado nessa paixão Morena bronzeada, sarada, tatuagem no pé Parece até a mesma mulher Ela se chama Rita Mora no litoral Tem um beijo quente, é sensacional Desculpe meu amigo Assim não vai rolar A mesma mulher a gente foi amar Ela se chama Rita Mora no litoral Tem um beijo quente, é sensacional Desculpe meu amigo Assim não vai rolar Pela mesma mulher a gente foi se apaixonar A minha namorada gosta de balada Praia e futebol fazer a mão de madrugada E gosta, ela gosta mesmo de mim A minha gatinha também curte praia e sol Vira uma fera Vira uma fera debaixo do lençol E gosta, ela gosta mesmo de mim Ela é morena Cinturinha fina Corpo de mulher, jeitinho de menina E gosta, ela gosta mesmo de mim A minha namorada A minha namorada adora tequila com limão Eu tô virado nessa paixão Morena bronzeada Sarada Tatuagem no pé Parece até a mesma mulher Ela se chama Rita Mora no litoral Tem um beijo quente, é sensacional Desculpe meu amigo Assim não vai rolar A mesma mulher a gente foi amar Ela se chama Rita Mora no litoral Tem um beijo quente, é sensacional Desculpe meu amigo Assim não vai rolar Pela mesma mulher a gente foi se apaixonar Poxa, mas é sacanagem, hein? Eu também acho, viu? Você é meu amigo ou não é? Mas claro que sou Isso que eu não falo antes, rapaz Mas você não me perguntou? Dizer que te amo é louco Que sem você eu fico louco Não dá pra explicar A gente se entende Adora se amar A gente se gruda, se aperta Meio Julieta e Romeu A nossa história veio de um filme Que um anjo escreveu Coloque o champanhe pra gelar Prepara o nosso ninho de amor Eu tô chegando louco pra te amar Quero me aquecer no teu calor Já dei um toque no seu celular Só pra te fazer lembrar de nós Me dá tanto prazer só de escutar No som da sua voz Ao me dizer Te amo 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 Dizer que te amo é louco Que sem você eu fico louco Não dá pra explicar Não dá pra explicar A gente se entende Adora se amar A gente se gruda, se aperta Meio Julieta e Romeu A nossa história veio de um filme Que um anjo escreveu Coloque o champanhe pra gelar Prepara o nosso ninho de amor Eu tô chegando louco Eu tô chegando louco pra te amar Quero me aquecer no teu calor Já dei um toque no seu celular Só pra te fazer lembrar de nós Me dá tanto prazer só de escutar No som da sua voz ao me dizer Te amo Coloque o champanhe pra gelar Prepara o nosso ninho de amor Eu tô chegando louco pra te amar Quero me aquecer no teu calor Já dei um toque no seu celular Só pra te fazer lembrar de nós Me dá tanto prazer só de escutar No som da sua voz ao me dizer Te amo Um segundo pra notar Um minuto pra te querer Uma hora pra me apaixonar Um dia pra não te esquecer O tempo põe as coisas no lugar Tudo vem na hora certa O resto é o caminho O tempo faz a gente acreditar O que é pra ser vai ser Está escrito E quando eu menos esperei Você apareceu E tudo fez sentido Um segundo pra notar Um minuto pra te querer Uma hora pra me apaixonar Um dia pra não te esquecer Uma semana pra te amar Um mês pra entender Que um ano é pouco Quero uma vida com você